Tantas escolhas são feitas Pra um só caminho Mesmo tendo tanta gente Sente tão sozinho Porque sabem que por trás Guardam um grande segredo Que se esconde no silêncio Pra não gerar medo Tudo cresce em torno da responsabilidade É necessário assumir Mesmo com pouca idade Os demônios que te assombam Se tornam reais Devo abrir as minhas asas Não me alcançam mais Norma, me diz o que eu devo fazer Analise cada passo Ao ser dado adiante Ray, que acha que pode acontecer? Sim, as chances são baixas Mas já não são tão distantes Seguirei, o plano deve ser executado Falsa liberdade nos criando como gado Ray, mas diz pra mim o que é importante pra ti Que todos vivam e ninguém irá morrer aqui Não vai tirar de mim O pouco que restou Eu luto até o fim Pois isso é o que eu sou Não vai tirar de mim O pouco que restou Eu luto até o fim Pois isso é o que eu sou Cada ato é calculado sério e friamente Não olhamos para trás, somente para a frente Todos nós que seguiremos sempre lado a lado Somos irmãos dando certo ou se der errado Em memória da irmã que nos já foi tirada Que perdeu o seu sorriso e a vida retirada Só descansa em paz e por você irem viver E juro que nenhum deles irá me deter Esconde, esconde o utilizado para se treinar Cada um tem seu estilo de se adaptar Se muralha é aquilo que cerca a fazenda Eu serei a ruptura que abrirá a fenda Nós escaparemos e ninguém será deixado Cada um é minha família e meu aliado Se mexer com ele sabe não será barato Minha luz dissipa as trevas que vem desse lado Não vai tirar de mim O pouco que restou Eu luto até o fim Pois isso é o que eu sou Finalmente posso ver algo que vai além Sinto que desse meu medo já não sou refém Minha inteligência compensa a falta de força E no fim é isso que me tira dessa forca É no momento de crise que você se prova Só você tem o poder de mudar sua história Se algo parece grande demais pra escalar Só escale no seu tempo e siga devagar Assim como nós fazemos, veja se me entende Nossa terra prometida, vulgo Neverland Quando olho pras estrelas, que visão tão bela Ninguém pode nos parar, nem se esteriza dela Black Splash É isso aí, clã Só vem comigo A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar E se inscreve se inscreve no canal